Onde é que tá meu marido, hein? Será que alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Por favor, isso aqui tá parecendo um hospício. Seu marido tá bem, dona Amanda. Só não precisa ficar aflita, não. Tá bem como, hein? O que que aconteceu? O que foi que fizeram com ele? Um tiro, dona. Seu marido, seu delegado, levou um tiro. Sorte que ela tava lá e... Um tiro como, hein? Onde? Quem foi que deu um tiro nele, pelo amor de Deus? Olha, a senhora tá aí fazendo um monte de perguntas de uma vez só. É natural porque tá aflita, mas é bom a senhora se acalmar, porque não vai dar pra responder tudo de uma vez só, não. A gente sabe aí que seu marido tá bem. A Selena cuidou dele. Ele tá lá dentro do quarto, vivinho da Silva. Agora, quem foi que deu o tiro, ninguém sabe, não. Ela, ela cuidou do Chico. E ela não sabe o que que aconteceu? Você não sabe o que que aconteceu, pelo amor de Deus? Por quê, hein? Tá a senhora fazendo de novo um monte de perguntas de uma vez só, dona. Aqui, escuta direitinho. Eu e a minha filha Selena, a gente só pode dizer pra senhora duas coisas. Uma, seu marido tava lá no mato, perdido, sem dar acordo de si, com uma bala encravada no ombro lá nele. Outra, que ela, minha filha, achou ele e salvou a vida dele. Ô, meu amor, ô, meu querido, fiquei com tanto medo. Ai, meu Deus. Fala comigo, fala. Fala alguma coisa. Vou falar. Assim que você deixar eu respirar. Desculpa. Te machuquei. Ô, meu Deus, tá doendo. Não tá doendo muito. Não tá doendo nada, mato. Promete que você nunca mais vai fazer isso comigo? Promete? Prometo. Prometo. Nunca mais vai deixar ninguém atirar em mim. Não brinca mais, Chico. Eu fiquei em pânico. Eu fiquei apavorada de te perder. Eu vou fazer isso. Eu vou tomar mais cuidado, tá? Nem que pra isso, se for necessário, contratar uns capangas e uns seguranças, né? Azevedo, coisa esquisita. É isso pra um delegado, né? Mas foi pra deixar você mais tranquila. Tá? Por que que fizeram isso com ele? Não sei, dona Amanda. Os atiradores que estavam atrás de nós estão mortos. Nós quem? Eu e o delegado. Mas... quem é que tá atrás de vocês, pelo amor de Deus? Quem é que quer matar vocês dois? Não sei, dona Amanda. O que nós sabemos é que esses dois atiradores foram mortos por um terceiro homem que nós não sabemos quem é. Ainda. não sei o que nós sabemos quem é. Chico... Chico... Pai, eu tô indo pra praia, tá? Se a gente não se ver, eu volto pro almoço. Ô, pai, vai me escutando. Pai? Pai? Pai, tá dormindo? Eu tô queimando de febre. Doente? Mas doente de quê, Zeca? Não sei, Judi. Ele tá lá queimando de febre. Nem conseguiu falar comigo. Tá delirando, Judi. Calma, calma, calma. Calma. Você quer que eu fique calmo? Meu pai tá lá sozinho, não sei nem o que fazer. Olha só, vai até o posto médico, chama o doutor Orlando, diz que é urgente, uma emergência. Vem, eu fico lá comigo esperando. Bili, você tá me ouvindo? Bili. Bili. Sou eu, Judi. Tá me ouvindo? Bili. Cê tá se sentindo melhor, hein? O que cê tá fazendo aqui, princesa? Eu tô cuidando de você. O Zeca foi me chamar. Cadê? Cê tá queimando de febre, Bili. Cadê o Zeca? Ele já vem.